E aí galera, tudo certo? Mais uma aula. Bom, a aula passada foi a aula de número 7 e a gente trabalhou a construção do cone com um ponto de fuga, né? Sempre lembrando, né? Sempre que a gente vai construir uma forma geométrica, a gente começa a construção a partir de uma forma cúbica, que é a forma mais completa. Então a gente trabalhou já a pirâmide, construímos o cubo com um ponto de fuga, que é a perspectiva paralela, dois pontos de fuga, perspectiva oblíqua, três pontos de fuga, perspectiva aérea, que eu diria que seria a perspectiva real, porque é como realmente vemos todas as nossas, todas as formas ao nosso redor, né? Então seria a perspectiva real. Dentro da estrutura do cubo a gente já trabalhou a forma da pirâmide, né? Essa estrutura, essa forma piramidal. E agora estamos na forma cônica, né? Trabalhou nessa aula passada foi o cone com um ponto de fuga, fiz alguns exercícios, hoje a gente vai trabalhar com dois pontos de fuga. E dois pontos de fuga, na verdade, é a perspectiva oblíqua. Por quê? Porque todas as faces estão oblíquas à nossa visão. Se bem que quando você constrói o cone dentro de um cubo, você já não tem... Assim, na verdade, um cone dentro de um cubo você não vê faces, você só vê o formato, né? Ela é uma estrutura circular, que nem o cilindro e a esfera, que a gente vai ver logo, logo. Então ela não tem lado, né? Ela só tem, na verdade, ela só tem um lado, né? Que é o círculo, o lado circular, que é a base, e todo o corpo dela é uma estrutura que vai em direção ao vértice. Então você não consegue ver essas faces, né? Que seria diferente de uma forma cúbica ou a pirâmide, com base quadrada, né? É a forma piramidal. Mas você entende a estrutura, entende a estrutura que você está construindo para representar dentro uma forma cônica. É claro que isso tudo é uma sequência de exercícios, de teoria, né? Com explicação e sempre a prática, para que quando vocês comecem... Quando a gente começar a desenhar aqui, ó, agora eu vou começar a desenhar. Chega de forma geométrica, chega de perspectiva, na verdade, não tem como, porque isso vai entrar na mente, né? Isso tem que entrar na mente da gente, isso entra na nossa mente e fica lá. Quando você vai representar, você usa essa ideia, esse ensinamento, esse aprendizado, você usa diretamente no que você vai fazer, sem precisar fazer toda essa construção. A construção agora, porque é um exercício, né? Então, vamos para mais alguns exercícios de cone. Até mais. Então vamos lá, galera. Hora do desenho, né? A perspectiva oblíqua, construção de cone, claro que dentro da estrutura, de uma forma cúbica. Então vou trabalhar aqui, esse é o primeiro passo, vamos fazer três cubos e dentro deles os cones, ok? Linha do nível do olhar, vou determinar ponto de fuga mais distante, linha do nível do olhar, um outro ponto de fuga da direita mais distante, esse aqui o esquerdo, e quero começar a representar a estrutura do cubo primeiro, né? Vamos começar com o cubo. Um abaixo do nível do olhar, o que é que eu faço? Começo com uma aresta. Uma aresta aqui, e a partir dessa aresta, dessa altura aqui, eu vou determinar a estrutura das linhas auxiliares para representar, oi, mais distante, não aqui, mas para lá, isso, para representar a forma do cone. Para lá de cá, aqui também. Determino uma distância aqui, tem que ser menor do que essa, né? Vou fechar aqui essa lateral. Determino uma distância aqui que tem que ser menor do que essa, maior um pouco do que essa, por causa do ângulo, né? Divisão aqui da estrutura do cubo, que ele está mais aberto a essa face. Eu percebo melhor ela, mais essa face do que essa do lado. Um pouco maior. Então, essa distância aqui, não pode ser igual a essa, também tem que ser um pouco maior do que essa. Menor um pouco do que essa, porém maior um pouco do que essa. E com isso eu tenho um quadrado. Fechei aqui, fechei aqui. Olha aí. Vou pegar essa altura, vou ligar para o ponto de fuga da esquerda. E essa, para cá. Também, ponto de fuga da esquerda. Essa altura para o ponto de fuga da direita. E com isso eu fecho essa estrutura, que não ficou muito certinha. Por causa de conta que eu acertei agora. E eu fecho aqui. E com isso eu já tenho a construção de um cubo abaixo do nível do olhar, né? E aqui, abaixo do nível do olhar. Beleza. Dentro dessa estrutura, eu vou trabalhar a forma de um cone. Que é nada mais que um círculo na base. E todo o corpo segue em direção a um vértice na face superior. Então, vamos lá. Como eu havia explicado na aula passada. Como encontrar um círculo na base quadrada, né? Para quem está acompanhando aí, vai ver. Eu ligo as diagonais. Pego esse ponto. O centro. Ligo um ponto de fuga. Prolongo. Vou dividir essa aresta ao meio. E essa aqui também. Ligo para o outro. Ponto de fuga. E prolongo. E terei também aqui essa aresta ao meio e essa ao meio. Pego a metade de qualquer linha dessa diagonal. Pode ser essa metade. Pode ser essa. Pode ser essa. Ou essa. Levando em consideração que essa está em distorção. Então, ela está em perspectiva. Ela está ficando menor do que o que seria normal. Para essa distância em relação à nossa visão. Ela está menor do que o que seria. Já essa daqui. Já se encontra mais. Mais em paralelo. A linha do nível do olhar. Isso quer dizer que ela está quase em verdadeira grandeza. Quase em verdadeira grandeza. Eu divido ela em três partes iguais. Aquele método que eu falei para vocês na aula passada. Eu divido em três partes. Coloco um pouquinho para fora naquele macete. Ligo esse ponto ao ponto de fuga da esquerda. Eu prolongo. Projetei esse ponto aqui. Ligo para o ponto de... Ligo esses dois pontos ao ponto de fuga da direita. E eu vou projetar essa distância aqui atrás. Tanto aqui quanto aqui. E agora com esses oito pontos eu posso fazer a minha curva. A curva da elipse que está aqui embaixo. Que é a base da estrutura do cone. Olha aí. E agora eu ligo os vértices da fase superior. Achando esse centro. Eu vou ligar a extremidade da curva. Não é um ponto. Porque na verdade todos os pontos devem ser ligados para este vértice. Mas eu fico imaginando. Só para relembrar. Imaginando uma extremidade aqui. O máximo. Onde toca aqui. Eu tenho um ponto aqui. O máximo que ele tocar aqui. Eu faço uma linha. Pronto. Isso seria o limite. Eu representaria o limite. Do que eu vejo. E aí eu tenho a representação do cone. Pronto. Abaixo do nível do olhar. Lembrando que essa linha daqui toda vai estar pontilhada. Nada disso aqui é visível para mim. Beleza? Vamos para mais uma estrutura. Quero começar um cubo aqui no centro. Da minha linha do nível do olhar. Desse espaço que eu tenho. De representação. Eu vou fazer só. Um mar a esta. Determinar uma altura. Essa altura está boa. Vou pegar essa altura. Ligo para o ponto de fuga da direita. Linhas auxiliares. Ligo para o ponto de fuga da esquerda. Linhas auxiliares. E com isso eu vou determinar agora a distância de largura. Tanto para um lado quanto para o outro. Eu posso usar quase a mesma medida. Porque eu posso levar em consideração que esta aresta. A massa próxima de mim. Ela está equidistante desses dois pontos de fuga. Mais ou menos equidistante desses dois pontos de fuga. Eu posso usar uma medida que seja bem próxima. Uma da outra aqui embaixo. Claro. Não vou usar a mesma. Que aí eu vou estar transformando. Não num cubo. Mas um paralelograma. Não tem problema também. Mas na nossa representação aqui. Um cubo seria mais interessante. Forma cúbica. Mais interessante. Fecho aqui. Fecho aqui. Ligo esses dois pontos. Pego essa altura. Ligo para o ponto de fuga da esquerda. Essa daqui para o ponto de fuga da direita. E aí eu tenho um ponto aqui. Outro aqui. E aí, ó. Quando eu ligar esses dois pontos. Eu consigo representar aquela aresta vertical escondida. E com isso, todas as outras arestas horizontais. Ficam claras para mim. E eu tenho já a estrutura de um cubo. Entre o nível do olhar. Né? E entre o nível do olhar. No centro do meu papel aqui. Quero fazer um círculo aqui embaixo. O mesmo procedimento. Ligo as diagonais. Acho o centro. Como as linhas aqui. Tanto horizontais. Quanto que seriam verticais. No quadrado. Estão tanto para um lado quanto para o outro. Eu vou ligar esses pontos. Aos pontos de fuga. Esse ponto. Eixo. Aos pontos de fuga. Ponto de fuga da direita. Ponto de fuga da esquerda. E com isso. Eu vou ter a metade dessa aresta aqui. Num canto. Essa outra metade aqui do outro. Essa outra metade aqui. E essa outra aqui. Com isso aí eu vou pegar o que? Uma metade de diagonal que eu havia feito antes. Dividir em três partes. Colocar um pouco para o lado. Se eu usar essa daqui. Vê que ela está em bastante distorção. Ela está vindo lá do fundo. Vindo aqui para frente. Eu tenho uma distorção grande nela aqui. Para eu fazer esse corte aqui. É mais complicado de perceber. Sem material técnico. Então eu uso. Na minha percepção artística. Eu uso essa linha que está mais alinhada ao nível do olhar. Na verdade está bem alinhada mesmo. Está em verdadeira grandeza. Então eu só preciso pensar daqui até aqui. Dividido em três partes. E coloco um pouquinho mais para fora. Pronto. Que é aquele macete do ângulo. Pego esse ponto. Imagino indo para o ponto de fuga do lado de lado. Eu acho ele aqui atrás. Imagino ele ponto de fuga aqui prolongando. Eu vou achar ele aqui na frente. Ligo para o outro ponto de fuga. Acho ele aqui atrás. Pronto. E aí quando eu ligar esses um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Eu terei a minha representação da forma elíptica. E nada mais é que um círculo em perspectiva. Olha aí. Esse lado aqui eu já fiz ponto tirado. Por que eu já fiz ponto tirado esse lado atrás? Porque eu sei que quando eu achar o centro do meu quadrado. Esse lado aqui em cima. E ligar este vértice ao extremo. A extremidade máxima. Não existe um ponto aqui. Entendeu, gente? São tudo isso aqui. É uma infinidade de pontos. Que circundam a elipse. E todos devem se prolongar até o vértice lá em cima. Então eu só preciso pegar só as laterais aqui. O extremo máximo que ele toca aqui. A extremidade. Do outro lado a mesma coisa. E com isso eu tenho a representação de outro cone. Nesse caso aqui está entre o nível do olhar. Trabalhando em uma estrutura cúbica de dois pontos de fuga. Vamos fazer agora o terceiro. E último. Desse passo aqui. Que seria um cubo acima do nível do olhar. E dentro dele a estrutura do cone. Então vamos lá. Começo com a aresta. Determino essa altura. Eu quero que seja essa altura. Vou ligar esse ponto ao ponto de fuga da esquerda. Ponto de fuga da direita. Eu imagino esse ponto lá embaixo. Determino a distância aqui. Tem que ser menor do que essa. Tá bom? E faço uma paralela linha vertical. Porque não existe o terceiro ponto de fuga aqui. Na verdade perspectiva oblíqua. Determino a distância aqui. Que tem que ser um pouquinho só menor que essa. Por causa da distorção. Parece que está mais próximo do lado de cá. Então essa face já fica mais fechada. Pronto. Pego agora essa altura. Ligo o ponto de fuga da direita. Ponto de fuga da direita. Aqui ponto de fuga da esquerda. Ponto de fuga da esquerda. Esses pontos devem coincidir. Se não coincidir. É porque. A linha não pega. Não até deu certo agora. Às vezes dá certo. Às vezes não. Vamos lá. Ligo esses vértices. Que estavam. Ainda em transparência. Aqui em cima. É pontilhado. Porque eu não vejo. A parte de cima da figura. Qual procedimento. O mesmo dos outros dois. Vou achar o centro. O centro aqui. Do quadrado. Ligando os vértices. As diagonais. Achei o centro. Ligo esse centro ao ponto de fuga daqui. Prolongo. Ligo o ponto de fuga do outro lado. E prolongo. Tem um ponto aqui. Outro ponto aqui. Tem um aqui. E um K. Aí vamos lá. Vou pegar essa metade de linha em diagonal. Qual que é uma metade dessa? Pode ser essa metade. Pode ser essa daqui. Aqui é uma linha. Diagonal. Divide-se quadrado ou meca. Divide-se em duas partes aqui. Quatro partes na verdade. As diagonais. E eu pego só a metade dessa. Divido em três. Se eu pegar essa daqui. Ou esta. Elas estão em distorção maior. Em relação a minha linha do nível do olhar. Em relação a nossa visão. Se eu pegar este pedaço. Só este. Ele fica melhor para dividir. Por quê? Porque ele está alinhado. A linha do nível do olhar. Está mais alinhado a essa linha aqui. Está mais em paralelo a essa linha. Então ele está em verdadeira grandeza. Estou conseguindo visualizar ele em verdadeira grandeza. Então para dividir ele fica mais fácil. Então eu vou imaginar desse ponto aí. Se eu dividir em três partes. Iguais. Colocar um pouquinho para fora. E esse ponto aí agora eu vou. Ligo o ponto de fuga da esquerda. Prolonga. Ligo esses dois pontos. Ao ponto de fuga da direita. Prolongo. Quer dizer. Só liga para o ponto. Eu vou ter a representação dessa distância aqui atrás. Aqui atrás. E com esses oito pontos. Eu já consigo representar o que seria a minha elipse. Aqui é. Um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E eu venho para o primeiro aqui. Pronto. Acho o centro do quadrado superior. Vou fazer com a régua aqui. Para ficar fácil esse entendimento aqui. Vou pegar o máximo. O máximo que eu posso. De tocar na figura. Seria esse ponto aqui. É um pouco mais para dentro. E do outro lado a mesma coisa. O máximo aqui. E toda essa parte de trás aqui. Ela pontilha. Não. Essa aqui é. Toda essa parte. Toda essa. Toda essa face inferior. É visível. Porque está acima do nível do olhar. Aí eu me confundi. Beleza galera. Então temos aqui agora a construção. De uma forma cônica. Né. Assim. De maneira. Técnica. Como seria ela dentro de três estruturas. De cubos. Trabalhando com dois pontos de fuga. Beleza? Vamos para os exercícios. Já já. Um abraço. Até a próxima aula. Quem gostou. Curte, comente e compartilhe. Eu agradeço. Até mais.